Buenos dias, uma ótima sexta-feira em nome de Jesus, que o Senhor esteja com você e que o Senhor toque a sua vida de uma maneira muito especial, de uma maneira espetacular, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Hoje vamos iniciar o novo livro, o livro de Miquéias, e vai ser uma benção essa leitura também, vou compartilhar lá na minha lista de transmissão, um vídeo explicativo aqui do livro de Miquéias. Caso você queira receber também, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o meu número do celular aqui do canal, a gente manda para você, tá bom? Nosso WhatsApp. Valeu! Vamos à leitura! Miquéias capítulo 1 O Senhor deu esta mensagem a Miquéias de Moresete, durante os anos em que Jotão, Acás e Ezequias foram reis de Judá. As visões diziam respeito a Samaria e a Jerusalém. Prestem atenção, todos os povos, que a terra e tudo que nela há, ouçam. O Senhor soberano fez acusações contra vocês. De seu santo templo o Senhor fala. Vejam, o Senhor se aproxima. Ele deixa seu trono nos céus e pisa sobre os lugares altos da terra. Os montes se derretem sob seus pés e escorrem para os vales, como cero no fogo, como água que desce pela encosta. E por que isso acontece? Por causa da rebeldia de Israel, dos pecados dos descendentes de Jacó. Quem é responsável pela rebeldia de Israel? Samaria, sua capital. Onde fica o centro de idolatria de Judá? Em Jerusalém, sua capital. Por isso, transformei a cidade de Samaria num monte de ruínas. Farei de suas ruas um campo... Farei de suas ruas um campo de plantar videiras. Atirarei no vale as pedras de seus muros, Até que os alicerces fiquem descobertos. Todas as suas imagens... Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas. Todos seus tesouros sagrados serão queimados. Isso tudo foi comprado com pagamento de sua prostituição. E será levado embora para pagar prostitutas em outro lugar. Por isso, chorarei e lamentarei. Andarei descalço e nu. Uivarei como o chacal e gemerei como a coruja. Pois a ferida de meu povo não tem cura. Chegou a Judá até as portas de Jerusalém. Não contem isso a meus inimigos. Engate, não chorem. Vocês, habitantes de Bet-Leafra, Rolem no pó. Vocês, habitantes de Safir, Vão para o exílio, nus e envergonhados. Os habitantes de Zaanã Não se atrevem a sair da cidade. Os habitantes de Bet-Ezel Estão em prantos, Pois não têm proteção. Os habitantes de Marote Anseiam por alívio. Mas a calamidade do Senhor Chega até os portões de Jerusalém. Atrelem os cavalos e suas carruagens E fujam, Habitantes de Laquice. Você foi a primeira cidade em Judá A seguir Israel em sua rebeldia E levou-o a bela Sião a pecar. Dêem presentes de despedidas A Moreset-Gat A cidade de Aqzib Enganou os reis de Israel Ó habitantes de Marés Trarei um conquistador Para tomar sua cidade E a liderança de Israel Irá a Adulão Ó habitantes de Judá Raspem a cabeça Pois seus filhos queridos Serão levados para longe Fiquem calvos como a águia Pois seus pequenos Serão exilados em terras distantes Miqueias capítulo 2 Que aflição espera vocês Que ficam acordados à noite Fazendo planos perversos Levantam-se ao amanhecer Para realizá-los Só porque tem poder para isso Quando desejam um terreno Encontram um modo de apropriar-se dele Quando querem a casa de alguém Tomam-na por meio de violência Oprimem um homem Para que lhes entregue sua propriedade E deixam a família dele sem herança Portanto, assim diz o Senhor Eu retribuirei sua maldade com maldade Não conseguirão livrar o pescoço do laço Não andarão mais com arrogância Pois será um tempo de calamidade Naquele dia Seus inimigos zombarão de vocês E entoarão canções de lamento a seu respeito Estamos acabados Totalmente arruinados Deus confiou nossa terra Ele a tomou de nós Entregou nossos campos A aqueles que nos levaram cativos Então outros Estabelecerão suas divisas E o povo do Senhor Será ignorado Na hora de repartir a terra Não diga uma coisa dessas O povo responde Não profetize desta maneira Essa desgraça jamais nos acontecerá Acaso deve falar deste modo O povo de Israel O Espírito do Senhor O povo terá paciência com essa conduta Se fizesse o que é certo Minhas palavras letrariam consolo Agora, porém, o meu povo se rebela contra mim Como se fosse um inimigo Roubam a túnica daqueles que confiaram em vocês E os deixam aos farrapos Como quem volta da batalha Expulsaram mulheres de seus lares confortáveis E tomaram para sempre seus filhos Tudo que Deus lhes deu Levantem-se Vão embora Esta não é mais sua terra nem seu lar Pois vocês a encheram de pecado E a arruinaram por completo Se um profeta que vive a mentir Lhes dissesse Proclamarei para vocês As alegrias do vinho e da bebida forte De um profeta assim Vocês se alegrariam Algum dia, ó Israel Reunirei os que restaram Juntarei vocês novamente Como ovelhas no curral Como rebanho em seu pasto Sim, sua terra voltará A se encher do ruído das multidões Seu líder abrirá o caminho E os conduzirá para fora do exílio Pelas portas das cidades inimigas De volta para sua terra Seu rei os conduzirá O próprio Senhor os guiará Miqueias capítulo 3 Eu disse Ouçam líderes de Israel Vocês deveriam saber o que é certo Mas odeiam o bem e amam o mal Esfolam meu povo E arrancam a carne de seus ossos Sim, comem a carne de meu povo Arrancam sua pele E quebram seus ossos Cortam-no em pedaços Como carne para a panela Então, na hora da aflição Clamam ao Senhor Esperam mesmo que Ele responda Depois de todo o mal que fizeram Ele nem olhará para vocês Assim diz o Senhor Vocês, falsos profetas Fazem meu povo se desviar Prometem paz aos que lhes dão comida As anunciam guerra aos que não os alimentam Agora a noite se fechará ao seu redor E acabará com suas visões A escuridão os cobrirá E dará fim às suas predições O sol se porá para os profetas E seu dia chegará ao fim Então vocês, videntes, serão envergonhados E vocês, adivinhos, serão humilhados Cobrirão a boca Porque não há resposta de Deus Quanto a mim, estou cheio de poder Cheio do Espírito do Senhor Estou cheio de justiça e força Para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel Escutem Líderes de Israel Vocês odeiam a justiça e distorcem o que é certo Constroem Jerusalém sobre um alicerce De homicídio e corrupção Os governantes julgam conforme os subornos que recebem Os sacerdotes cobram para ensinar a lei Os profetas só profetizam quando são pagos E no entanto, todos afirmam depender do Senhor Dizem Nenhum mal nos acontecerá Pois o Senhor está no nosso meio Por causa de vocês O Monte Sião será arado como um campo Jerusalém será transformada num monte de ruínas Crescerá mato na colina Onde hoje fica o templo 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 Onde hoje fica o templo